A legislação é clara. Depois de 12 meses de trabalho, o trabalhador tem direito a 30 dias de férias. E não é à toa. Nosso corpo não é uma máquina infalível. Esse período acontece justamente com um objetivo. Descanso. Descanso. Esquecer os BOs que acontecem no dia a dia do trabalho. E só descansar, relaxar. É o que eu estou tentando fazer. Sol, praia e água fresca. O descanso laboral é essencial para renovar o corpo e também a mente. A primeira coisa que eu faço para aproveitar as férias é estar buscando um destino para a gente estar descansando e estar desligando de tudo que a gente passou no ano inteiro. Então a primeira coisa que eu faço é selecionar um destino para ir estar descansando com a família, curtir e aproveitar. Contemplar o mar, andar de bicicleta, fazer exercícios. Qualquer coisa que tire o foco do ambiente de trabalho é importante para recuperar o fôlego. A gente aproveitou esse período para curtir em família. A gente fez o nosso planejamento durante o ano. E escolhemos a cidade de Fortaleza, que a gente ainda não tinha vindo aqui. Gostamos bastante e vamos voltar com certeza aqui, que é uma cidade muito bacana. Estamos curtindo o momento entre família. Enfim, até o período da sexta-feira a gente ainda vai estar aproveitando aqui a cidade. Enfim, para aproveitar um pouquinho mais com a família. E desde 2017, com a reforma trabalhista, o empregado pode dividir as férias em até três períodos. É necessário, no entanto, que uma das parcelas tenha no mínimo 14 dias. E as outras duas não podem ser menores do que cinco dias. Mas dividir o período de descanso não atrai todo mundo. Eu, como trabalho muito o ano inteiro, então, para mim, isso não foi válido. Eu continuo ainda com os 30 dias e estar fracionando, para mim, não compensa. Eu gosto de curtir os 30 dias inteiro. Não aceito, de forma alguma. De forma alguma, não aceito. Porque a gente já passa meses trabalhando e você ainda divide suas férias, não concordo. Mas há também quem veja o lado bom do parcelamento das férias. Dessa forma, é mais viável planejar o descanso junto com o recesso escolar dos filhos. Esse turista, por exemplo, tem dividido as férias em dois períodos de 15 dias. Não achei ruim, não. Achei legal. Até porque a gente pode dividir em tempos que você pode pegar a época que você tem mais folga e tal. Eu não achei ruim, não. Achei muito bom. Foi o que nós tentamos fazer agora, na época das férias da minha filha. Já pegamos agora essa época já para poder aproveitar juntamente com ela. Quem também viu com bons olhos essa possibilidade de parcelamento foi o gerente desse hotel na Beira Mar de Fortaleza. Tenho visto com bons olhos. Inclusive, ajudou bastante na dinâmica. Tem alguns funcionários já fazendo uso dessa novidade, digamos assim, né? E tenho percebido que tem facilitado bastante. Outra estratégia que o trabalhador pode utilizar para se beneficiar do direito às férias é o chamado abono pecuniário, o que também ajuda o empregador. Com 100% do quadro de funcionários trabalhando no período de alta estação, tanto a conversão da parcela em dinheiro como o parcelamento das férias ajudam o hotel a manter a folha. Nós utilizamos, é uma situação que eu acredito e acho que acaba beneficiando ambas as partes, né? Porque o hotel acaba não precisando de pessoas para substituir aquele empregado e o empregado também acaba tendo aquele dinheirinho a mais, né? Naquele período para curtir melhor suas férias. Eu acho que é uma coisa interessante, tanto para a empresa como para o funcionário.